Na noite de sábado, os elementos mais uma vez atacaram, mais uma vez atacaram, desta vez aqui no posto Juliana. Na verdade foi no domingo, se não me engano, esse assalto, ou foi no sábado, Elton, me lembra aí, meu filho. Olha as imagens aí, tem as imagens, Elton? Do assalto, olha o momento que os caras chegaram aí, ó. Eles assaltaram o posto, isso à noite, e levaram dinheiro e também alguns objetos envelopes de dentro ali do cara. O cara estava no posto, chegaram lá se passando por cliente, olha aí, ó. Agora o que chama a atenção é que depois dos assaltos, eles ficaram nas redes sociais comemorando. Estão comemorando os assaltos, olha, fizemos isso, tal, aquele negócio todo, né? Estamos no batente, estamos comandando aqui aquele negócio todo. A polícia está já acompanhando todos os comentários que foram feitos nas redes sociais dos jornalistas aqui em Coruatá. Porque quando o cara bota alguma coisa, né, eles vão lá e comentam. A polícia quer saber se aquilo é perfil falso ou não, mas eles comentam dizendo que voltaram o batente de novo. Inclusive, eles começaram aí, é, 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 como é que diz, pegar uma aposta, né, com o cachorro louco. Que é um policial que faz parte do quadrão, do esquadrão AK aqui de Coruatá, né? É, 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 rapaz, os caras ficam brincando com a cara do policial lá, dizendo que, ó, duvido se me pegam. Aquele negócio, vamos botar pra quebrar, tal. Os caras logo querendo bater de frente com o cachorro louco. Isso tudo está sendo investigado pela polícia, tá bom? Estamos acompanhando de perto os fatos que estão acontecendo na cidade de Coruatá. Vamos lá.